O ser em colapso. Silva é só mais um transeunte em crise existencial. A sua relação com o prédio antigo da cidade é o plano de fundo para sua briga interna. A vontade de fazer um filme sobre o prédio abandonado da Avenida Rio Branco, aqui em Santa Maria, resultou em um audiovisual premiado. A produção foi pela Alo Audiovisual e o filme Drago foi escolhido como melhor montagem na Mostra Competitiva Nacional e também como melhor desenho de som na Mostra de Santa Maria e região. A premiação aconteceu no Festival Santa Maria Vídeo e Cinema, que durou dos dias 21 a 25 de novembro, e esse ano teve como tema Atuar e Mudar as Coisas. Mas você deve estar se perguntando, assim como a gente, como foi feito esse paralelo entre uma crise interna de um ser humano e uma construção abandonada na Avenida Rio Branco. Pois é, para resolver essa dúvida e algumas outras, a gente convidou o Renan Matos, que foi o roteirista, e o diretor dessa produção, e o Alan Orlando, que fez a montagem de Drago. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada por terem vindo. E então vou começar a fazer uma pergunta para ti. Eu quero que tu me conte como foi feito esse paralelo. Como vocês deram asas a essa ideia de unir uma construção abandonada e um ser humano que está passando por aquele momento de se descobrir e de se entender. Sim. Nossa, a ideia, eu sempre convivi, a gente foi colega na TV Ovo, né? Então, e eu morava na... Era o meu trajeto, então sempre para ir para a TV e para a TV mesmo era Rio Branco, sabe? E eu já tinha feito, não, acho que na faculdade já tinha feito outro curta-metragem, outro roteiro, assim, que tinha a ver com o Rio Branco, assim, porque sempre foi uma parte da cidade que sempre me deixou curioso, sabe? E muito atento aos detalhezinhos. Estou sempre andando e olhando para cima, para os lados, assim, eu acho que é Rio Branco. Acho que não, ela tem um histórico na cidade, né? Desde o tempo das ferrovias, essa passagem de como as pessoas moram aqui. Até o tipo de... a região, né? Já te comporta no... o Hotel Samara, que a gente fez alguma coisa, se lembra da outra vez. Teve coisas por ali, então... Sempre teve uma gama de histórias ali que me deixava curioso, então... É assim como o prédio, né? Esse... eu estava abandonado, vamos fazer esse 79, se eu não me engano, né? Não sei certinho a data que ele foi, que teve esses trâmites. Então, aí foi... aí eu quis fazer esse paralelo, né? Entre a crise de um ser, que eram umas viagens que eu tinha já de coisas escritas, de... Umas coisas já tinham mais tempo que eu tinha escrito, outras eu criei junto com o Drago ali. Então, como é que a gente vai fazer um paralelo de um prédio que está abandonado, está desconstruído, né? Está ali, e a ruína do ser. Então, eu estava brincando com o Alan e com o Pedro, que foi o nosso ator, né? E nosso produtor junto do Drago. Que o ator realmente do curta é o prédio, né? Não é o Pedro, né? Porque ali que está todas as frases, as coisas são ditas através... Uma metáfora como se fosse o prédio, né? Essa coisa destruída, abandonada. E é um gigante, um colosso no meio da... No meio da... Dessa parte histórica da cidade, né? Que tem... Então, a ideia era sempre mostrar de vários planos da cidade, que era a primeira coisa dos trajetos que eu fazia e que a gente fez e gravou, dando voltas pelo Rosário e coisa. Até a gente queria ter mais planos de várias partes da cidade, mas como a gente fez muito na raça, né? O curta e pouco tempo. Então, a gente não conseguiu mostrar tudo. Mas... Aí que está. Então, eu tinha umas coisas escritas de uns livros que eu estava lendo e dizia dessa crise existencial do cara, do personagem e eu quis trazer um pouco ele para o curta, né? Mascarado na ideia do Pedro, mas na verdade o ator principal do curta é o prédio mesmo. Exato. Então, já é um desabafo teu esse filme também. As escritas foram tuas. Isso. Tem uma certa parte que tem a ver comigo, sabe? Que é uma coisa meio... Não é biográfica, né? Mas são crises que a gente tem que é normal, né? A gente sempre conversa com todo mundo da coisa da produtora e a gente quer sempre botar algum... Escrever é uma coisa de desfenestrar os teus pensamentos, né? A arte é isso. Claro, a arte é isso. Tanto quanto a escrita, tanto quanto os planos que a gente usou sempre foi... A trilha sonora também sempre foi tendo a dar uma atmosfera de desconfiança, sei lá. Era uma coisa bem... O curta ficou muito pesado, às vezes, parece, né? Sempre te achou. Porque a gente tinha feito ele pra ter sete minutos, né? Daí quando o Alan montou, a gente ficou com 12. Nós falamos, tá, mas peraí. Tá com 12, mas tá legal. Pois é, eu ia comentar justamente sobre esse tom melancólico que vocês trazem, que une também a trilha, o próprio texto e também os enquadramentos. Tudo junto dá um tom melancólico. E eu fiquei me perguntando, assim, até que ponto vocês conseguiram cuidar esse tom e planejar ele? Ou se ele acabou sendo espontâneo, no fim das contas? Se foram planejadas certos enquadramentos, tudo mais, certas colocações? Isso também na montagem precisou ser pensado, provavelmente, de que forma montar esse filme pra ele dar o tom que vocês queriam? Porque dar o tom que a gente quer, às vezes, é muito difícil, né? Queria que tu comentasse um pouquinho sobre como foi esse processo de montagem pra escolher esse tom. Deixa eu passar. Se quiser, também falava. A gente montou muito, assim, na... A gente tinha um porte do roteiro, né? Que não era bem fundamentado, porque não era um roteiro de... Era mais um... Era um roteiro de imagens, não que a gente tinha certo os lugares que a gente ia aí. Eu tinha em mente alguns lugares, mas o Alan que fez a montagem de todos esses planos, né? Que a gente tinha bastante coisa, né? É, eu acho que não foi muito pensado, assim, conscientemente, o que a gente queria exatamente fazer. Foi mais, assim, olhando o material que a gente gravou, olhou o material, E conforme tinha o material, a gente foi montando e foi se construindo, assim, sabe? Depois, de repente, a gente viu e tinha a obra que a gente queria. Tipo, não foi muito consciente, assim, exatamente o tom que a gente queria dar. Mas acabou tendo o tom que a gente queria, sabe? Nasceu, então. Isso. O Alan também foi responsável por encaixar a trilha, que era uma ideia que a gente tinha, mais ou menos, Falando assim, tá, tem que ser uma trilha meio tensa, assim, meio... Para justamente dar esse tom melancólico, mais pegado, uma coisa meio eletrônica, assim, né? Foi o que o Alan conta essa história aí, que é legal também. Sim. É, eu tinha conhecimento dessa trilha sonora e eu vi que encaixava bem no nosso curto. E eu acabei utilizando essa trilha e combinou, assim, perfeitamente, ao nosso ver, né? Com o tom do filme e com tudo no filme. É, deu uma certa unidade, né, para o filme também. E como é que foi o processo de gravação? Quantas horas vocês levaram? Quantos dias vocês levaram? Olha, eu acho que... A gente estava dias adiando, falando, gurizada, estou terminando o roteiro, vou escrever, vou escrever, vou escrever. E daí foi um dia, eu cheguei numa terça em casa, meia-noite, pouco. E daí, tá, vou sentar e vou escrever isso aqui para a gente gravar. Porque a gente estava com... A gente tinha a ideia de escrever em uns festivais e tinha até um prazo limite, né? Então, a gente estava correndo para encaixar nesse prazo. E daí, eu escrevi na terça, eu mandei às três, quatro da manhã para os gurias, assim, Tá, tá aqui o roteiro. Vamos tentar, vamos gravar isso agora. E daí foi. A gente gravou no final de semana. Gravou numa tarde. E daí, depois, eu segui gravando mais algumas coisas. Gravei mais uns dois dias, eu acho. Alguns planos aqui na região, mais para o lado. Pegou umas caronas. Peguei caronas, consegui umas coisas. Correria sempre também. E a gente gravou todo ele em preto e branco, né? Isso facilitou um pouco na edição também que... Que a gente já deixou todo ele em preto e branco. É muito fácil também tu balancear a câmera também quando deixa em preto e branco. Porque ele só tem luz e sombra, né? Definições mais técnicas, assim. E é muito mais fácil também, para editar, né? A gente teve um pouco... Ajudou muito essa parte. Que era a ideia já, a gente fazer ele em preto e branco também. E também deixou ele mais bonito, né? Porque eu acho que se não fosse preto e branco, mostrar ali a gara e não ficaria tão legal, né? A gara e o prédio. Se não fosse preto e branco, não tivesse os contrastes entre preto e branco, não ficaria tão bonito esteticamente. E que conversa muito com a ideia, com o texto e com tudo. Com o tom. E o que significa drago? Drago... Eu sabia que eu queria votar o drago. Eu fiquei um tempão pensando que era doente de rotina. Eu não sabia o que eu queria terminar. No banho? É. Eu estive no banho. A ideia é sair correndo para escrever de novo. Que drago é o sobrenome de um fotógrafo de rua, assim, que eu gosto bastante, assim, que é... Banaliza muito... Canaliza muito o meu olhar nas coisas que ele faz, às vezes, também. E eu consegui essa sigla, que é doente, rotina, anônima, gestos e opiniões. Que é verdade, é a última frase do filme também, né? Só que ninguém descobre essa parte. É a última frase do filme que é o nome dele. Entendi. Faz sentido. Faz sentido. E como é que foi, assim, a escolha da equipe? Foi por afinidade de vocês? Isso. A gente era colega na TV Ovo, né? Eu, Pedro e o Alan. Então, a gente, como... A gente tinha um trabalho formal na TV e a gente fez umas coisas para gravar por fora. Porque daí a gente fez uma produtora para justamente ter essa parte de criação mais... Coisas nossas, né? É, mais nossas, assim, mais da loucura das nossas mentes. Então, foi exatamente o que o Drago é. E daí a gente reuniu. Eu, o Pedro e o Alan. Aí a Júlia ajudou. A Helena. Tudo pessoal que é do núcleo da TV Ovo lá mesmo, então, né? Que justamente tem esse caráter de fomentar e criar realizadores e malucos, né? Do audiovisual. Fazia tempo que a gente estava martelando essa ideia, né? E daí surgiu esse festival e aí a gente se apressou para fazer e conseguiu fazer. Que bom que vocês tiveram com quem contar também, né? Sim. Com certeza, com certeza. Então tá, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas não saia daí que no próximo bloco a gente vai comentar mais sobre a premiação que Drago recebeu e também, claro, assistir o filme. Até já! Estamos de volta com o Curta na TV aqui na TV Câmara e eu estou aqui com uma parte da equipe de Drago, filme que foi premiado pela montagem no Festival Santa Maria Videocinema. E agora eu quero que vocês comentem como é que foi o festival, como é que foi receber esse prêmio, já era esperado? O que você quer falar, Alan? Começa falando. Bom, a gente escreveu o Drago para a gente expôr, como a gente já falado, né? A gente fez ele para, nessa correria e coisa para a gente escrever nos festivais, que foi a Simetria, que aconteceu lá na FSM, que é uma parceria entre a última Universidade de Santa Catarina e a FSM. E depois teve a oportunidade do Santa Maria Videocinema, né? A gente escreveu, até a gente se surpreendeu que a gente foi selecionado nas duas categorias, no nacional e no regional, né? Porque no nacional, principalmente, são grandes produções, né? Com orçamentos gigantescos e equipes com anos de experiência. Então, para nós, acho que um dos primeiros prêmios foi realmente ser selecionado, né? O poder participar de um concurso, de um festival tão importante para Santa Maria, né? Que tem um histórico já de produções e pessoas que são envolvidas, né? Ele mesmo, né? Então, acho que essa... Nossa primeira felicidade foi aí, né? E depois, a gente... A gente... Nossos prêmios foram umas categorias que a gente não esperava ou esperava. Não sei se a gente esperava isso, né? Não, a gente não esperava. Mas foi o Alan que foi o cabeça que ganhou as coisas, né? Que... Cara, toda a equipe, né? Mas o Alan, a surpresa, né? Me lembro da cara dele lá no pê do palco, assim, nervoso. É. Eu não sou a pessoa que... Indicada para falar sobre as coisas, né? Mas ganhando o prêmio, eu tive que falar. Mas... É, foi uma grande surpresa. A gente esperava mais, assim, ganhar na direção da fotografia, quem sabe? Mas... Montagem também, quem sabe? Mas o desenho do som foi o mais surpreendente, assim, para nós, né? Porque eu nunca imaginei que a gente poderia ganhar nessa categoria. Mas a gente acabou ganhando. E foi ótimo, né? A gente ficou muito feliz. Eram categorias que... A montagem também, né? A montagem foi um trabalho muito bom do Alan ali, justamente como a gente falou antes, né? Juntar esses vários planos da cidade, junto com um texto meio desconexo, meio pessoal, meio prédio, meio pessoa. E daí... O desenho do som, justamente, trouxe toda essa... Essa ambiência, esse clima de tensão, de... Uma coisa muito pessoal de voltar para si e pensar na cidade, pensar no abandono, pensar nessa... Nessa ruína, né? Que seria o prédio. Então, ela conseguiu encaixar muito bem nessa... Essa ambiência. Por isso que a gente, talvez, mereceu esse prêmio, né? Mas o principal foi ganhar montagem, acho que no nacional, né? Porque são grandes condições lá, tudo pensado, e a gente... Pra gente saber o processo que a gente foi pra criar o Coisa do Filme, e sair da ideia e pra ser realizado, né? Foi bem diferente. E é um incentivo também foi pra gente, né? A gente já tem... Como a gente sabe, a gente tem uma produtora, a mini produtora, né? A gente tá começando, e daí a gente tem a ideia justamente pra fazer outro curta-metragem, né? Mais organizado, mais pensado, mais estruturado, né? Justamente que a gente tem uma oportunidade agora e o festival vai se manter na cidade, então, né? A gente conseguir ter alguma produção com um outro patamar, né? Que é do processo também, né? A gente aprender, exercitar e ver os erros. O principal, o curta foi um aprendizado muito grande pra nós também, pra aprender o que a gente pode fazer, como a gente vai fazer, como dar as funções, como produzir, pensar, organizar, escrever em festivais, nos prazos também, né? Mas é bem isso. Então, já tem planos pra seguir produzindo. Temos, temos. Já tem o incentivo de ter ganhado o prêmio e pensar além, pensar nos próximos. Eu acho que logo que a gente terminou de finalizar o Drago, a gente já tinha a ideia de fazer um outro, que é outro roteiro que eu tô pensando já, mas... que a gente vai pensar junto também, pra reunir todo mundo, vamos pensar mais diálogo, mais personagens, que é pra ter personagem agora, né? Não vai ser mais um prédio personagem. Não vai ser na mesma linha, então? Olha, não sei ainda que ele tá tomando forma, ele tá tomando forma, mas da mesma linha do Drago não vai ser. Não vai ser tão experimental quanto o Drago, vai ser uma estrutura um pouco mais lógica, assim. E quais foram os desafios e as maiores vitórias que vocês tiveram nesse processo de fazer o Drago? Olha, o maior desafio justamente foi lidar com a nossa própria experiência às vezes pra algumas coisas, talvez. Justamente como a gente tem pouca experiência nessa realização audiovisual, pegar os tempos e saber o que que... A gente gravou umas coisas lá que era pra ter um fundo no chroma, assim, e a gente errou tudo, deu tudo errado, nem não pôde usar, né? Daí a gente, ah, lidar e saber... O principal é que facilitou um pouco porque o Curta não tinha essa estrutura de, tipo, atuação, né? Atuação, o Pedro... O Pedro é o nosso amigo, ajudou a produzir o Curta, a metragem, nosso colega. Ele não é ator, né? É isso que tá. Ele não tem uma atuação, ele só é um cara, um transiúnte que tá andando na cidade, que é... Ele pra ser esse contraponto com o prédio. E aí que tá, fazer uma direção de um ator já é diferente do que fazer de um amigo teu, né? Então, eu acho que é um dos principais e principais que a gente vai ter pras próximas coisas, sei lá, organizar e estruturar tudo muito bem pra poder ter um resultado melhor, né? Sim, quanto mais a gente produz, mais a gente vai aprendendo, né? A gente vai fazendo coisas que a gente não fez antes e cada vez vai melhorando, né? Então, tipo, a evolução é que... na próxima produção é que seja melhor do que na anterior, né? Cada produção melhor. Certeza. Mais alguma coisa que vocês gostariam de trazer sobre o filme? Olha, acredito que não. Não sei, não tem mais... Espero que todo mundo que veja curta, porque a gente fez com muito carinho, muita dedicação, com muito... muita alma, muito coração. É, isso é verdade. É uma mensagem... Não é uma mensagem... E é uma coisa de pensar a cidade também, né? Sim. É uma coisa que a gente tentou trazer ali. A gente também tem essa parte histórica da Rio Branco e... Tem uma parte que não é Rio Branco e é no Calçadão, né? Que a gente gravou. Sim, um pouco no Calçadão. Que é pra dar esse tom de pessoas passando, que a gente sempre... Nessa rotina, a gente sempre esquece várias coisas, então... Eu curto ter um pouco dessa mensagem, essa vida de trazer. É, e Santa Maria ficou presente ali também, né? Exatamente. Foi uma ideia também que a gente tinha... Vamos mostrar a cidade de uma maneira que as pessoas não veem normalmente, né? Tanto gravar em Porto e Branco, ter uns enquadramentos dessa parte da cidade mais fechado, mais aberto, esse contraste, né? De planos também, justamente pra dar esse tom. De pensar a cidade, o lugar, a cestão e como tu vai ver de uma maneira diferente que é uma missão nossa, né? Você vai fazer um curta sobre a cidade que tem a cidade como plano de fundo. Tu mostrar de uma maneira diferente que as pessoas saem da rotina e tentem ver de uma maneira diferente. Tem diversas formas de ver esse filme, então, né? De interpretar ele. Vai de cada um mesmo. É, exatamente. É uma coisa muito... É maluco, né? É maluco. Você me fala que a gente fala é maluco, mas é uma loucura boa, eu acho. Então tá, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada por terem se disponibilizado de vir aqui. E muito sucesso nas próximas produções que vem com mais festivais, né? Não parem de produzir. Certo, obrigado. Então tá, gente. Agora você que está aí em casa, se prepare para assistir Drago. Pegue sua pipoca, se aconchegue no sofá e bom filme. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.